Aí o azul, o neutro vai ser... Todos os equipamentos que eles estão, eles são bem... A gente vê que é um engenheiro que faz. Aqui tá o positivo, aqui tá o neutro, aqui tá o negativo. Aí você vira. Aí eu viro aqui. Tá o contrário. Tá o contrário. Mas você percebeu a diferença? Que o neutro, ele é um pouquinho... Eu não consigo encaixar aqui, ó. Por exemplo, tá aqui, ó. Eu consigo encaixar assim. Se eu fizer assim... Não encaixa. Não encaixa. Então sempre testar na... Agora, por exemplo, se fosse um adaptador de dois, eu conseguiria trocar. Aí é muito complicado. A energia, ela passa, mas, tipo assim, o positivo que vai vindo aqui vai ser o mesmo positivo ali. E assim vai... Tá, eu já vou... Gente, se alguém quiser ir fazendo, pode prazer. Eu também quero. Faça pra gente, por favor. Faça pra mim uma extensão de um e-mail. É um e-mail. Um e-mail.